Música Um, um, dois, um, dois, três e já para de contar Deixe de pesar aqui, onde bate um ventinho Aqui, onde as máscaras voam Sou o que for preciso Pra não deixar de ser um Um, dois, um, dois, três e já para de falar Me espanto se eu voltar pra lá Onde não tem carinho Pra lá Onde as máscaras voam Sou onde for preciso Pra não deixar de ser um Um, dois, um, dois, três e já Um, dois, um, dois, três e já Um, dois, três e já Pois é O cantor e compositor Baiana Man Ele é a atração desta quarta-feira No musical Évora do Teatro São Pedro Ele vai apresentar um novo projeto Excêntrico Acompanhado de sua banda Aqui hoje com voz e violão Na verdade, eu tive muita sorte De participar Dessa cultura musical E aqui desse estado Assim, tão talentoso Nesse ramo E aí eu conheci Algumas pessoas muito legais Que são daqui E aí a gente teve a oportunidade De montar um trabalho Por aqui, né Que bacana isso Chama o Guilherme Goulart Que é um cara fantástico Toca acordeon Enfim, toca uns 30 instrumentos Eu vou começar só Só com acordeon Por enquanto E tem também O Felipe Chagas Tedesco E o Rodolfo Me tem cura, é isso? Isso Ele é o Rodox Ele é um colega O Felipe e o Rodox Eles têm um projeto aqui Chamado Samba Grego Super legal Possivelmente você já tenha Conhecido por aqui E aí Ele inclusive vai estar tocando hoje E aí Eles vão fazer essa participação Vão cantar umas músicas juntos A gente é Sou parceiro, né Adoro fazer parcerias Ainda mais com os gaúchos talentosos Conexão direto, né Bahia-Rio Grande do Sul É impressionante Eu estava falando isso Que tem um negócio Com os gaúchos e com o baiano O pessoal se gosta Não precisa fazer muita coisa não É de graça Quem é que você conhece também Da cena daqui Que você trabalha e tal Então, outra parceira Que acho que foi Inclusive até responsável Indiretamente de algum jeito A gente está aqui hoje Que me convidou Para fazer parte De alguns projetos dela Que é a Gisele de Sante Que ela é uma queridíssima A gente tem música junto também E acabou Ela, o Rodrigo Panassolo Toda essa galerinha aí Super talentosa Mais recentemente Também tive uma aproximação Enfim, estamos organizando De cantar junto Com o Felipe Cato também Então, são todas pessoas Que a gente Enfim, admira muito Gosto Tem o Alana Moraes O Gabriel Selvagem Que são mais do interior Não ficam tanto em Porto Alegre De Missões de Palmeiras Das Palmeiras Palmeiras das Missões Palmeiras das Missões E tem outra cidadezinha também Que aí é mais difícil de lembrar Que é menor E além disso Você tem uma outra conexão Um pouquinho mais ao sul Com o Daniel Drexler O cantor do Goiás Que você também já fez Algumas parcerias Não chegamos a fazer parcerias Mas foi a Gisele de Sante Que levou a gente lá Para fazer um desses encontros Superinteressantes Assim, que aconteceu Mas tem dias musicais ali Né? Nesses encontros A gente ainda não compõe Nenhuma música Mas já comece a arar Né? A gente já se gostou Ah, pois é Porque o Man O nome do Man é Daniel Né? Daniel Man E lá o Daniel Drexler Pois é E esse teu novo projeto Excêntrico Você tem quantos discos gravados? Então Eu tenho um primeiro disco Que foi gravado em 2004 Lançado em 2005 Que chama Pra Cima Olhar Que foi meu disco de estreia E depois disso Eu tive uma oportunidade De me juntar Com um bando de gente Superinteressante Em São Paulo Que estavam fazendo Um trabalho de música Enfim Eu juntei um bando de amigos Gente supertalentosa Hoje em dia Até pessoas bem conhecidas Aí do ramo Da música Mas A gente se juntava E fazia músicas Com um grupo Chamado Na Roda Então tinha muito a ver Com esse conceito Da cultura popular Do Nordeste Enfim De todos os cantos do Brasil Cirandas Enfim Fandangos Era bem interessante E aí Depois desse disco Eu lancei um outro projeto Que não chegou a ser um disco físico Foi só lançado na internet Que é um projeto chamado FBN Project Que era um projeto internacional Que a gente juntava Várias pessoas Para produzirem Coproduzirem Em parceria Músicas específicas Onde eles tinham que Reconstruir Desconstruir Reconstruir Um pouco ali Daquela identidade musical Dos arranjos Foi super interessante FBN quer dizer O fim da Bossa Nova Que era uma brincadeira Que a gente fazia Com essa história De juntar Enfim Da Bossa Nova Frequentemente Ter mostrado Uma versão um pouco Não muito completa Do que era a realidade brasileira Lá fora Vamos ouvir mais uma música Então Vamos lá A segunda Deves Então essa música Cabe uma explicação Mas eu vou explicar Depois de cantar Vamos lá Já fui De vez Hoje Ao invés De querer mais Eu quero a paz De ser De vez E o meu destino É esperar Até quando O tempo E o sol Fizer O que sabem fazer De deixar seguro E o segredo é estar aqui E o segredo é estar aqui Até quando o coração Fizer seu som Deixar seguro Deixar seguro Maduro Maduro Está Quando caia pra semear Deixar seguro Maduro Está Deixar seguro Maduro Maduro Está Quando é pra se acordar Deixar seguro Maduro Está Mãe Então vamos lá Explicação Por que Deves Então Aqui tem uma expressão regional Que é bem interessante No Nordeste todo Se fala bastante Que é A história De conseguir Diferenciar um pouquinho A natureza De quanto Aquela Aquela fruta Está pronta E aí na verdade A fruta Que a gente está falando Se usa especificamente Para qualquer tipo de fruta Mas você vai numa feira Aí você vai dizer Aqui Aqui Essa fruta Aqui Não Você pode já comer ela hoje Ela está madurinha Essa aqui está verde ainda Mas quando ela está exatamente No meio do caminho Ela está de vez E aí a música Ela tem essa Ela usa essa metáfora Para falar desses momentos Da vida Que a gente tem Que a gente precisa estar Nem estar de mais de um lado Nem de mais do outro Mas está ali Meio que inteiro E pronto Para Num momento De maior Assim Sensibilidade Onde a gente está Pronto para conseguir perceber O que acontece com a gente O que acontece com o mundo E a gente fica Naquele lugar Um pouco desconfortável Mas Mas é um lugar Assim que você Nunca pode ficar Nem acomodado Nem Nem Achando que ainda não está pronto É um lugar É um momento de dever Então Legal Olha só O musical Évora Com o show Excêntrico Acontece então amanhã Ao meio de 30 Lá no foie Do Teatro São Pedro Muito obrigado Pela tua participação aqui É um prazer É um prazer Vamos continuar nessa conexão Bahia-Porto Sempre que possível Sempre que puder Eu quero estar aqui Legal Pra encerrar Então vamos lá Vou cantar uma última música Que se chama Eu tiro tudo do lugar É uma brincadeira O pessoal fala Não Minha avó Sempre aclamava Não Mas é uma brincadeira Daquele pessoal bagunceiro Desde pequeno Mas Essa aqui é uma bagunça Mais filosófica Eu não me esforço Pra ser assim E qualquer um Que ri de mim Só perde Se não esperar O que eu tenho Pra mostrar Você vai querer ver Que eu tiro tudo Do lugar 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 Quem Se afobar Por acaso Aqui Nem precisa Se redimir Vá lá Se fazer Feliz E o que eu tenho Pra mostrar Você vai querer ver Que eu tiro Tudo Do lugar 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 Do lugar Sei Sei Que eu até Posso chegar Mas Aonde Vou Me levar Ninguém Nunca Vai Saber E o que eu tenho Pra mostrar Você vai querer Ver Que eu tiro tudo Do lugar Do lugar Eu tiro tudo